Olá meus amigos do canal Frucafé YouTube, estamos aqui de volta e eu quero agora abrir uma série sobre algumas pragas que atacam as frutas e eu vou começar esse vídeo falando do gorgulho, uma das piores pragas que ataca a goiaba, a lagarta grande, que muitas vezes o pessoal confunde com a mosca da fruta. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre que hora ele ataca, como ataca, mostrar o gorgulho pra você e também falar de como prevenir e combater o gorgulho na sua roça. Eu queria deixar um recado aqui pra você que tá, comprou um sítio, comprou uma chácara, tem um quintal grande e quer implantar um pomar no seu pomar pra colher fruto o ano todo. Você precisa adquirir o nosso curso online, seu pomar, que tá lá na plataforma Hotmart, você vai fazer um curso com mais de 70 vídeos, mais de 8 horas de curso. Você vai ficar encantado com o linguajar que a gente usa no curso, com a forma especial pra ensinar você a virar um especialista em como adquirir mudas, fazer cova, podar, pulverizar, cuidar do seu pomar pra você colher fruto o ano todo. Você vai ficar impressionado com a quantidade de informação que tem no curso e vai virar um especialista em fruticultura e no final do curso você vai receber um certificado e esse curso também você vai adquirir ele para sempre. eternamente você vai ter acesso pro tempo indeterminado ao curso e sempre terão novidades lá sendo colocadas pra complementar os módulos e os vídeos que tem lá no curso. Não deixe de acessar www.erlihop.com.br e você vai direto pra plataforma lá pra você ver o contexto, toda a descrição do curso e também adquirir o curso que pode ser parcelado ao aviso, você vai lá se divertir bastante e vai ocupar e vai aprender muito com ele. Não deixe também de acessar aqui embaixo a descrição do vídeo, onde tem todos os contatos da Frucafé se você quer adquirir mudas, contato das plantas online pra adquirir mudas no varejo pra chegar aí na sua casa por transportadora e também acessar aqui no final o curso. E também sempre tem na descrição o contato das pessoas que nós entrevistamos nos vídeos, né? Sem falar das nossas playlists. Você pode... Temos aí diversas playlists, são mais de 20 playlists no canal. Playlist é onde você vê vídeos só sobre um assunto. Só sobre abacate, só sobre goiaba, uva. Tem playlist maravilhosa como a uva que é do plantio ao vinho, né? Você vai ver muita coisa do chocolate, o cacau que é do plantio ao chocolate. Muitas playlists onde você pode tirar suas dúvidas e tomar decisões aí pra aprender e decidir o que plantar aí na sua roça para fazer o seu pomar caseiro ou seu pomar comercial. Bom, vamos lá pro nosso assunto, né? Eu tô aqui no meio do experimento de goiaba da Frucafé e nós temos aqui algumas plantas que já terminaram a safra em novembro. Nós estamos agora em fevereiro, né? Três meses depois. Essas plantas estão meio que, vamos dizer, abandonadas e esperando o ciclo de poda, né? Nós mudamos aqui o ciclo e nós estamos vindo podando. Eu já expliquei no vídeo anterior como é que nós estamos fazendo isso aí há 14 dias. E aí essas plantas estão apresentando diversas pragas, porque também foi um período chuvoso de novembro até agora, né? Final de janeiro. E aí aparecem as pragas. Praticamente tem praga na goiaba, pessoal, que você simplesmente perde a safra, né? E uma delas é o gorgulho, outra é o percevejo, outra praga perigosa é o trips e todas elas atacam em conjunto ou separadamente. Só que no período do ciclo da goiaba. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque às vezes você começa a pulverizar, começa a fazer práticas na propriedade, pensando que vai evitar uma praga e vem a outra anterior. Ou você faz as coisas depois. Depois não tem jeito, né? A ferrugem, o trips, o percevejo e o gorgulho, depois que faz um ataque severo, você não tem mais o que fazer. Você simplesmente perde a safra e vai ter que esperar o ciclo de novo de oito meses pra fazer a poda e vir outra safra. Vamos dar uma andada aqui pra vocês verem o que ocorre quando você tem uma planta parada. Uma planta que tá aqui, mas ela fica dando flor. A cor tibel, então, ela é mais ainda, ela faz isso muito mais ainda. Vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Ali, ó, eu tenho uma goiaba amadurecendo, né? E com mais três frutos em volta. Olha lá o ataque do gorgulho. Eu vou mostrar depois mais perto pra vocês. Ela já está atacada e condenada. Aqui nesse galho, ó, né? A poda vai ser aqui depois. Mas, olha, tem esses galhos aqui. Olha aqui, ó. Vamos baixar aqui. Ó. Aqui eu tenho problema com... Vou colocar a minha lupa aqui pra poder facilitar a nossa visualização. Ó, aqui eu tenho problema com ferrugem. E aqui eu tenho problema com gorgulho. Tá vendo? Esse fruto, mais 30 dias, 20 a 30 dias, tá maduro e não serve pra nada. Tá perdido, né? Olha aqui, ó. Caminhou um pouquinho mais à frente aqui, ó. Eu tenho uma goiaba que já passou a fase do gorgulho. E aqui, ó, eu tenho uma goiaba duas, três semanas mais novas, pronta pra ser atacada pelo gorgulho. Ele só ataca nesse ponto aqui um pouquinho mais pra frente. Cada praga ataca no ciclo certo. Olha aqui, uma com ferrugem, ó. Ferrugem ativa, né? Olha aí. Isso aqui é ferrugem ativa e aqui, ó, depois dela cicatrizada. Né? Tá vendo? Mas isso a gente fala da ferrugem em outro período. Vou falar do gorgulho hoje, né? Aí a gente vai aqui pra debaixo da planta e olha o desastre. Vou pegar aqui minha faquinha pra vocês verem. Olha aqui. Né? Nós temos ali uma goiaba que já tá podre. E olha aqui, ó. Goiabas que tão aqui há mais dias. Olha aqui. Aqui, a larva do gorgulho já saiu. O gorgulho é um colióptero. É um besouro, né? Não dá pra achar porque ele fica durante o dia escondido. Ele fica empulpado. Ele sai a lava, ele vira adulto aqui no solo, debaixo dessa matéria orgânica, dentro do solo e volta depois. Ele é tipo um caruncho, né? Ele ataca muitas plantas. Tem o gorgulho que ataca o tronco da graviola, tem que ataca o fruto da goiaba, tem que ataca o tronco da baraneira, tem que ataca o tronco do coqueiro. Ele é muito parecido com o gorgulho também que ataca o abacate, que ataca o algodão. É chamado, é por outro nome lá, no algodão, né? Bicudo. É chamado de bicudo. Mas olha, se eu corto essa goiaba aqui, ela realmente tá totalmente podre. Não tem mais a larva aqui, ela já saiu. Mas aí, ó, ou seja, se eu deixar essa goiaba aqui, eu já vou ficar no prejuízo. Esse é um dos momentos, não vou falar depois sobre essa prevenção, que não pode ficar essa goiaba aqui. Aqui, ó, uma goiaba que tá recém caída no chão, né? Olha aí. Ela tá, não serve pra nada, pessoal. Não serve pra polpa, né? Olha aí. Aqui também não tá. Vamos ver se tá por aqui. Ela é uma larva bem grande, né? Olha ela aqui, ó. Olha aqui. Olha aí. Essa é a larva do gorgulho. Então, o que que ela... Como é que que acontece? Ela sai da... O reba cai no chão, ela empulpa aqui no solo e volta. Ela pode voltar semanas depois e pode ficar aqui também. Meses e só voltar no período de chuva, né? Olha aí, ó. Aqui também já saiu. Quer dizer, o gorgulho faz uma... É... Um estrago irreversível no seu pomar. Vamos aqui em umas plantas que estão recém podadas, pra gente mostrar pra você a fase que ele chega, em qual semana e o tamanho do fruto. Que a gente volta depois aqui pra falar do trabalho de prevenção e controle do gorgulho. Bora lá. Bom, a gente tava lá numa planta que tá abandonada, né? A gente tá esperando pra ser podada. Pode ser podada daqui 4 ou 8 semanas ou 12 semanas. E aqui eu estou nas plantas que estão podadas, produzindo, que eu vou comercializar a goiaba. Aqui eu tô entre o talhão 1 e o talhão 2. Então aqui no talhão 1, eu tenho um fruto, né? Que está já sem possibilidade do ataque do gorgulho. Nós estamos falando de um fruto que está entre a 19ª e a 20ª semana após a poda. Esse período aqui o gorgulho já não ataca mais, porque o fruto já tá com a casca mais endurecida, o fruto tá formando a semente. Se ele colocar os ovos aqui, não dá tempo de virar a larva e amadurecer e o fruto cair e ela empupar. Então ele vai atacar nessa planta aqui, ó, que tá com 15 para 16 semanas. Aqui a gente poda com 4 semanas e meia um talhão do outro, né? Então se a gente vem aqui, ó, olha aqui, ó. Nós temos um fruto aqui, ó, que tá chegando no ponto do ataque do gorgulho, né? Um fruto, você vê que não tá muito grande. Ele tá na... Semana que vem seria a semana perfeita pro ataque dele. Ele tá aqui numa fase perigosa pro percevejo. Vou falar de percevejo em outra oportunidade, né? Lembrando que quanto mais chuva e calor, mais gorgulho nós vamos ter na nossa roça, né? Lembrando que, aliás, dezenas de pragas atacam o pé de goiaba no final da primavera até o final do verão. Isso mostra que a goiaba é uma planta nutritiva, tanto a folha quanto o fruto serve de comida pra vários insetos. E praga é inseto com fome. Vamos voltar lá agora pra gente falar um pouco sobre o controle prévio, né? O controle mecânico, o controle biológico e o controle químico, no caso, pra você fazer no seu pomarro. Então, como eu evito e previno e controlo o gorgulho na minha roça de goiaba? O primeiro controle, o básico do básico, é catar todos os frutos que estão no chão, que estão na planta. No caso, aqui ó, tá vendo? Tirar esses frutos todos que estão atacados aí, ó. Olha aí, tá? Desesperador isso aqui, né? Pode tirar também esses frutos verdes, pequenos, se tiver tempo, né? Mas os maduros são mais fáceis. E aí, pra onde é que eu posso levar isso aqui? Nós temos três opções. A primeira é dar pros porcos ou peixes, né? Porque a gente não pode jogar isso no mato, porque esse gorgulho vai voltar pra sua roça. Então, imagine também um pé de goiaba a 10, 50 metros da sua roça, um pé de goiaba comum lá no chão agora, cheio de goiaba. Cata tudo e dá pros porcos. Ou então dá pros peixes, né? Que aí vão comer com broca e tudo, vai acabar o problema. Ou então fazer uma vala, tem que ser com mais de 60 centímetros, pra enterrar isso aqui. Muito trabalho. Agora tem uma opção muito simples, vem cá, vou mostrar aqui pra vocês. Muito simples de tirar essa goiaba de circulação. Que é você pegar esses frutos, aqui ó. Nosso coordenador aqui do experimento, o Claudio, fez aqui há três semanas, ó. Pegou as frutas, pegou o saquinho de substrato, pode ser um saco de lixo, qualquer saco de adubo, né? Pega as goiaba, coloca aqui dentro e aí fecha e deixa aqui no sol quente. Olha o que que vira isso. Eu vou abrir aqui pra poder a gente ver com mais facilidade. Olha aí. Olha o tamanho delas aí. Nem foi combinado, gente. Perfeito, né? Isso aqui, ó, tudo lava do gorgulho. Ela tá tão morta. Mas por via das dúvidas, nós vamos deixar aqui, né? Mais duas ou três semanas. Depois, essa goiaba pode ser deixada aqui mesmo no pomar, pra virar esterco, né? Virar adubo. E aí a gente pode simplesmente eliminar ou jogar fora em outro lugar, mas o bicho já morreu. Então, vocês viram que é fácil. Uma outra forma de fazer é a prevenção. Então, vamos lá. Se eu sei que ele vai chegar na minha goiaba mais ou menos entre a décima quarta e a décima sexta semana, ou eu pulverizo, ou eu posso fazer o ensacamento dos frutos. Mas a gente conhece casos de frutos ensacados com papel manteiga ou com o saquinho de sacolinha plástica de leitosa que o gorgulho furou o papel ou o saquinho e colocou os ovos na fruta. Principalmente se tiver muito encostado. Então, tem que cuidar muito. Pulverizações tem que ser da décima quarta à décima oitava semana, né? Pelo menos, se tiver chovendo, toda semana. Se não, pelo menos a cada 14 dias como preventivo. E a única, ou quase que a única molécula que pega o gorgulho é a beta-cifrutrina. Esse é o principativo. Tem diversos produtos no mercado, né? E aí você vai chegar com esse nome lá. O rapaz, o geragrônio, vai te dar uma receita para você usar. Tem produtos registrados para goiaba, para outras frutas. É importante você usar essa molécula. E aí você realmente não vai ter. Mas principalmente de outubro a janeiro, gente. Esse é o período que realmente o gorgulho chega para valer na sua roça. E lembrando, tem um estudo, se eu achar esse estudo, eu sei o que ele está na internet. Aqui, inclusive, do Encapé Espírito Santo. Onde mostra quantos ovos um adulto, o gorgulho, coloca aí à noite num pé de goiaba. Se eu não me engano, dois insetos atacam todas as goiabas de uma planta numa noite. Então, o estrago é muito bruto, né? Imagina você com uma roça aí de mil plantas, todas elas infestadas. Ou pelo menos aquele talhão, você vai ficar sem goiaba para vender nesse período. Então é muito importante isso, né? E aí, o controle biológico. Há pessoas que já fizeram testes com bovélia. Eu nunca fiz. Talvez valeria a pena dar uma estudada nisso, né? Mas é importante que você acesse esses materiais. Mas o gorgulho, realmente, se alguém acha que mosca da fruta é problema na goiaba, é. Mas o gorgulho é mais bruto ainda. Porque a goiaba atacada pela mosca da fruta, pelo menos pode ir para a indústria. A do gorgulho não serve para nada, porque altera o sabor, ela fica amarga e sem possibilidade de coleta. Então, vamos nos livrar desse inseto fazendo o preventivo, né? Tirando os frutos e pulverizando na hora certa ou ensacando. Que seria a única forma de fazer o controle dele químico ou manual, mecânico ou biológico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí das informações. E nós vamos fazer vários outros vídeos durante esse ano de 2023, 2024. Sobre algumas pragas de algumas plantas. Nós já temos alguns vídeos bons aí de controle de pragas, principalmente na graviola, né? E a gente pode fazer mais aqui se vocês gostarem. Lembrando, né pessoal, que se você está querendo virar especialista em fruticultura, acessa aí www.rlhopc, acessa o nosso curso que está lá na plataforma Hotmart. Você pode adquiri-lo parcelado ou à vista. Tem mais de 70 vídeos, mais de 8 horas de curso com linguajar simples e muito bom para você virar especialista nesse assunto. Se você não tem experiência em plantar, você vai virar um especialista porque é muito prático o curso e muito simples para você visualizar e aprender. O acesso é irrestrito para o tempo indeterminado. Sempre também terão atualizações lá no curso e você vai ter sempre acesso a essas atualizações. É um preço uma vez só e pronto, né? Também não deixe de acessar aqui a descrição abaixo aqui do vídeo. Acesse as informações da FicaFé, das plantas online. Compra e muda no varejo, chegue na sua casa. Acesse aqui o link também e comentários sobre o vídeo. E também acesse os contatos aqui, alguns links que a gente deixa de estudo da praga que nós estamos falando. O contato também de quem a gente entrevista, né? E acesse as playlists para você ver vídeo só de um assunto aí no canal. Nós vamos criar esse aqui do Gorgulho, por exemplo, vai ficar na playlist Goiaba e vai ter uma playlist também especial sobre pragas nas frutas, né? E aí você vai sempre poder achar os vídeos com mais facilidade. Foi mais um vídeo do canal Fru Café no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui sua curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e toque no sininho. Assim você recebe aviso toda quinta-feira, 19 horas, ou qualquer outro dia da semana em casos especiais, algum vídeo especial que a gente colocar aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.